BUSINESS, BUSINESS, BUSINESS BUSINESS O que é o telefone? Quando você? Quando você sai? Toma, agora fio E aí, pessoal Eu sou o Boi Dealer Galatrado CEO da Mãe de Music Business Favela Ué Coelho Studio Estamos aqui, presente Eu e o maior puto Bruno atrás das câmeras Vamos agora no club Pegar umas Umas Halls Tomar um shot, mostrar a paixão lá dentro Bem calmo e whatever Fiquem ligados A todos vocês que acompanham a minha saga Bem vindos a maior vida E a culpa é da minha mãe Porque eu não sou culpado Você é portador de tanto shine que deixa todo o people my life Dizem que eu sou convencido A culpa é da minha mãe Eu tenho um grande swag A culpa é da minha mãe Miga, eu não sou culpado A culpa é da minha mãe Por me ter nascido assim Com prexas, já não está na dor dos dias A culpa é da minha mãe Elas estão atrás de mim Bruno Swag Estamos a caminho do boda Pra arrastar algumas camas Cidosas Alistar na perna You know Bem calmo, tá no mamba Não se espera A culpa não é minha A culpa não é minha e da dona Tu Eu não tenho culpa Se me nem ser assim Por isso é que as vossas damas não tiram os olhos de mim Nigga como eu Só existe um E eu teria swag Mesmo que eu andasse num Dizem veste em bue Charme não está no calção Que esses niggas têm bue de boca Tipo fogão Dizem que eu sou convencido A culpa é da minha mãe Eu tenho bue de swag A culpa é da minha mãe Nigga eu não sou culpado A culpa é da minha mãe Por me ter nascido assim Com prexas, já não está na dor dos dias A culpa é da minha mãe Elas estão atrás de mim A culpa é da minha mãe Eu não sou culpado A culpa é da minha mãe Por me ter nascido assim Com prexas A culpa é da minha mãe Música Fun in the music business 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 E aí